Show e Felipe Campos ainda falando sobre o PT, eu quero saber quem o partido escolheu pra ser líder da sigla na Câmara dos Deputados. Conta pra gente. Segura essa aí, pessoal. Pois é, Paulinha. Você sabe que foram extensas as negociações até o PT definir Zeca Dirceu como líder do partido na Câmara dos Deputados. Associou o sobrenome à pessoa, não, né? Pois é, então, ele é filho do ex-deputado e ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, é que graça, que em 2005 foi afastado do cargo, atingido pelo escândalo do Mensalão e teve o mandato cassado pela Câmara. O pai de Zeca também foi julgado na Lava Jato e, ao contrário de Lula, teve a condenação mantida no Superior Tribunal de Justiça. E aí, Joel, pode ou não pode? O PT não consegue, né, afastar essas figuras envolvidas de alguma forma com corrupção e com escândalos. Acaba que se repetem esses nomes, né? Não sei se não consegue ou se não quer, né? Essa é uma outra discussão. Agora é o seguinte, mas também não dá pra, vamos ser sinceros, eu não gosto do Zeca Dirceu, acho que tem um posicionamento totalmente destrambelhado, ideológico, às vezes muito equivocado, mas não dá pra imputar ele também os crimes do pai, né? São coisas diferentes, não dá pra passar de um pro outro assim também. Então você não é do tal pai e tal filho? Não sou do tal pai e tal filho, acho que as pessoas são diferentes. A mesma coisa valia com o Bolsonaro, se o filho tá envolvido, não necessariamente o pai ou vice-versa. Agora, se ele for o mesmo perfil de político do pai dele, ele vai ser aquele perfil de que, olha, o que precisar ser feito pelo governo, eu vou fazer. Espero eu que dentro da lei, espero eu que dentro da lei, evidentemente, mas que não deixa a sua ideologia pessoal, a sua crença ideológica falar mais alto do que a sua adesão ao projeto, ao partido, às necessidades momentâneas. Curiosamente, não sei se muita gente lembra, no Mensalão, que sim, gente, vamos deixar claro, é óbvio que existiu, é óbvio que foi criminoso, é óbvio que envolveu toda a cúpula ali do partido. No Mensalão, eles davam uma mesada pra deputados votarem com o partido, né? Qual era um dos projetos que o Mensalão visava viabilizar? A reforma da Previdência, que o Lula fez assim que assumiu. Ou seja, não era algo ligado à extrema esquerda, à ideologia, ao que há de mais radical dentro do partido. Eram projetos que o governo precisaria, inclusive, pra minimamente poder governar esse país. Aquilo foi um dos momentos, depois veio coisa pior ainda, mas foi um dos momentos mais baixos da República Brasileira, pela compra de votos. Você revelou ali o perfil do pai do Zeca Dirceu, que sim, fazia tudo pelo partido, inclusive ir além do que a lei permite, subvertendo a nossa democracia. Vamos ver o filho dele. Eu espero que o filho dele se mantenha dentro dos limites da lei. A boa notícia é, hoje em dia, mídia, observadores, redes sociais, órgãos de controle... A gente tá recebendo quem acompanha o nosso morning show pelo rádio, 11 horas e 3 minutos, discutindo aí essa questão da liderança do Zeca Dirceu na Câmara. O Joel tá concluindo o pensamento dele. Mídia, opinião pública, redes sociais, órgãos de controle, estão todos muito, mas muito mais alertas do que estavam ali no início dos anos 2000. Você tem uma pergunta, Felipe? Eu tenho. Então, isso me chama a atenção, dessa não-associação do tal pai, tal filho, né? Você acha que vários terão esse entendimento? Você consegue ter esse entendimento, mas eu acho que ali tem muita gente que vai olhar torto pra ele, né? Que olha torto. Muita gente, é natural das pessoas transferir do pai pro filho, do irmão pro irmão, mas enfim, a gente tem que se manter minimamente dentro de uma análise justa, né? Não é porque o pai cometeu, e cometeu mesmo, hein, crimes. Eu acho perigosíssimo quando as pessoas hoje em dia, por conta de uma série de reversões, de condenações que aconteceram, acham que, ah não, não houve a corrupção, não houve o... é óbvio que existiu. Mas não dá pra passar isso na conta do filho, simplesmente não dá. Então... E aí